E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui em mais uma videoaula e vou ensinar a vocês como traduzir o quadro 4 e vai baixar esse zelinho, tá? Tradução do estágio 4, beleza? Vai apertar no download, já fazendo tudo certinho e vai lá na pasta onde você baixou. O meu vai tá aqui, ó. E aí, tá? Tradução do estágio 4. Vai apertar com o botão direito, extrair arquivos e escolher entre as duas vezes que vai sair do meu trabalho. Então, ok. E pronto. Ele vai tá aqui, ó. Agora que você ter feito isso, você vai lá, dá dois cliques, executa, aperta em cima e vai fazendo tudo direitinho. Vamos lá, avançar, concordo, avançar e aperta em instalar. Se você quiser começar o jogo, aperta aqui em executar e aperta em terminar. Se você quiser ver as notícias técnicas da tradução, aperta aqui e aperta em terminar, beleza? Bem, vou terminar normal aqui. Só terminar e pronto. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Tá? Curte a página no Facebook e se inscreva no canal. Valeu e é nóis, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!